Capable. Capaz. Capable. Capaz. 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 Capable. Capaz. Sur. Sobre. Sur. Sobre. Sur. Sobre. Sur. Sobre. Au dessus de. Acima. Aventure. 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 aventura por rcioso por rcioso por rcioso por rcioso se meter d'accord aceita se meter d'accord aceita se meter d'accord aceita se meter d'accord aceita permettre permitir 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 déjà já déjà já déjà já déjà já emprunte pedir emprestado emprunte pedir emprestado emprunte pedir emprestado capaz 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 sur sobre sur sobre o dessus de acima o dessus de acima aventure aventura aventure aventura aventura per rcioso per rcioso iye as ee lul empruntei Permetir Permetir Déjà Já Déjà Já Emprunter Pedir emprestado Emprunter Pedir emprestado Todos os dois Ambos Todos os dois Ambos Egalmo Além disso Egalmo Além disso Egalmo Além disso Egalmo Além disso Parmi Entre Parmi Entre Parmi Entre Parmi Entre Hoje Penso Hoje Penso Hoje Penso Hoje Penso Faxe Bravo Faxe Bravo Faxe Bravo Faxe Bravo Conhecemos tudo. Qualquer, tudo. Qualquer, tudo. Qualquer. Se disputar, discutir. Se disputar, discutir. Se disputar, discutir. O tour. Por aí. Assiste. Comparecer. Evayê. Acordado. Mal. Mau. Egalmo. Além disso. Parmi. Entre. Anjo. 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 Fâcher. Bravo. Fâcher. Bravo. Vão. Tudo. Qualquer. Tudo. Qualquer. Se disputar. Discutir. Se disputar. Discutir. O tour. Por aí. O tour. Por aí. Assiste. Comparecer. Assiste. Comparecer. Evayê. Acordado. Evayê. Acordado. Mal. Mau. Mal. Mau. Básbúl. 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 B une baignoire banho sal de bain banheir sal de bain banheir sal de bain banheir sal de bain banheir plage de praia de praia plage de praia plage de praia parce que porque parce que porque parce que porque parce que porque devenir Devenir, turnar-se, derriê-re, etra-se. Derriê-re, etra-se, derriê-re, etra-se. Croyer, éclaviton, croyer, éclaviton, croyer, éclaviton, croyer, éclaviton. A partenir, pertencer, a partenir, pertencer. A partenir, pertencer, a partenir, pertencer. A cote de Olavo. A cote de Olavo. A cote de Olavo. A cote de Olavo. Baseball. 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 Une baignoire. Banho. Une baignoire. Banho. Salle de bain. Banho. Salle de bain. Banho. Plage. Praia. Plage. Praia. Parce que. Porquê. Parce que. Porquê. Devenir. Tornar-se. Devenir. Tornar-se. Derrière. Etrás. Derrière. Etrás. Croyez. Aclaviton. Croyez. Aclaviton. Apartenir. Pertencer. Apartenir. Pertencer. A cote de Olavo. A cote de Olavo. Meilleur. Meilleur. Mulheres. Meilleur. Mulheres. Meilleur. Mulheres. Meilleur. Entre. 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 Mordida Contra Contra Amé Amarbo Amé Amarbo Amé Amarbo Amé Amarbo Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Du sang Sangue Du sang Sangue Du sang Sangue Du sang Sangue Sangue Coup Guape Coup Golpe Coup Golpe Coup Golpe Émoussie Contundente Émoussie Contundente Émoussie Contundente Émoussie Contundente Un outro Outro Outrem Meio Melhares Entre Entre Mordre Mordida Mordre Mordida Contra 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 Amém Amarbo Amém Amarbo Bloque Quadra Bloc Quadra Du sang Du sang Du sang Cangue Coup Guape Golpe Coup Golpe Emousse Contundente Emousse Contundente ño Otre Otrem Un Otrem Public Public Publix Public 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 Público Ennuioso Chato Ennuioso Chato Ennuioso Chato Ennuioso Chato N'importe qui Qualquer pessoa N'importe qui Qualquer pessoa N'importe qui Qualquer pessoa N'importe qui Qualquer pessoa N'importe quoi Qualquer coisa N'importe quoi N'importe quoi Qualquer coisa N'importe quoi Qualquer coisa Qualquer coisa En tout cas De qualquer forma En tout cas De qualquer forma, en tout cas, s'excuser, pedir desculpas. S'excuser, pedir desculpas. Aprecier, apreciar. Pause, pause. Pause, pause. Brulhant, brulhant. Brulhant, brulhant. Brulhant, aporter, trazer. Aporter, trazer. Aporter, aporter, trazer. Público, público. Público. Ennuyeuse. Chato. Ennuyeuse. Chato. N'importe qui. Qualquer pessoa. N'importe qui. Qualquer pessoa. N'importe quoi. Qualquer coisa. N'importe quoi. Qualquer coisa. Ennuyeuse. Ennuyeuse. De qualquer forma. Ennuyeuse. De qualquer forma. Se excuser. Se excuser. Pedir desculpas. Se excuser. Pedir desculpas. Aprecier. Apreciar. 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 Pause. 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 Brilhante Aportez Trazer Trazer Kunez Erro Kunez Erro Kunez Erro Kunez Galma 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 Calma Calma Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Se sucier Cuidado Se sucier Cuidado Se sucier. Cuidado. Se sucier. Cuidado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. En espécie. Dinheiro. En espécie. Dinheiro. En espécie. Dinheiro. En espécie. Dinheiro. Chateau. Castelo. Chateau. Castelo. Chateau. Castelo. Castelo. Chateau. Castelo. Célebrar como moro Siécle Pascher Cunez Calma Capitaine Capitão Capitaine Capitaine Cuidado Se associer Cuidado Dessin animé Desenho animado Dessin animé Desenho animado En espécie Dinheiro En espécie Dinheiro Chateau Castelo Chateau Castelo Célebrar como moro Célebrar como moro Cécle Cécom Cécle Cécom Pascher Barato Barato Pascher Barato Choisir Escolher Choisir Escolher Choisir Escolher Choisir Escolher Cécle Cé Öz Cére 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 Clás Intelligent Intelligente Intelligente Monté Escolar Cote Costa 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 Cola 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 Collecte Groutard Collecte Groutard Collecte Groutard Univercité Faculdade Université Faculdade Penha pente, penha, pente, penha, pente, penha, pente Choisir, escolher, choisir, escolher Cercle, círculo, cercle, círculo Classe, 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 classe Intelligent, inteligente, intelligent, inteligente Monte, escolar Monte, escolar Cote, costa Cote, costa Cola, cola Cola Colecte, coltar Colecte, coltar Université, faculdade Penha, pente Penha, pente Confortável 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 Bande dessiné, quadrinho, entreprise, empresa, entreprise, empresa, entreprise, empresa, entreprise, empresa, entreprise, empresa. Se plandre, reclamar, se plandre, reclamar, se plandre, reclamar, ordinateur, computador, ordinateur, computador. Embroiei, confundir. Embroiei, confundir. Embroiei, confundir. Construir. 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 Felicitación, parabéns, felicitación, parabéns, felicitación, parabéns. Contenir, contires, échec, sedrés, échec, sedrés, échec, sedrés, échec. xadrez confortável confortável bande dessiné quadrinho bande dessiné quadrinho entreprise empresa se plaindre reclamar se plaindre reclamar ordinateur computador ordinateur computador embrouiller confundir construir 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 felicitación parabéns felicitación parabéns contenir contenir contires contenir contires échec échec cedrez échec cedrez chino 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 chines continue Continuar, continue, continue, continue. Copie, copia de um. Búl, bolha Cuidado La grotte Caverna Clermont Clermont Claramente Clermont Claramente Placar Armário de roupa Placar Armário de roupa Correct Corregir Corregir correct, grigir, correct, grigir la tou, toss, la tou, toss la tou, toss, la tou, toss chinois, chinês, chinois, chinês continue, continuar, continue, continuar copie, copia de, copie, copia de bule, bolha, bule, bolha prudon, cuidado, prudon, cuidado la grotte, caverna, la grotte, caverna clermont, claramente clermont, claramente placar, armário de roupa placar, armário de roupa correct, grigir correct, grigir la tou, toss, la tou, toss compter, contagem conté, contagem couple, casal couple, casal couple, casal couple, casal Suf sete. Exange. Droga. Exange. Droga. Exange. Droga. Exange. Droga. Crê, criou, 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 criou. Dangerou, perigoso. foncer sombrio foncer sombrio foncer sombrio foncer sombrio morte morto morte 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 Cher, crida, cher, crida, cher, crida, cher, crida. Delicieux, delicioso, délicieux, delicioso. Comptez, 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 comptez. Couple, quesal, couple, quesal. Souf, set, souf, set. Echange, troca, exchange, troca. Crée. criou crê criou dangereu perigoso dangereu perigoso foncé sombrio foncé sombrio morte morto cher querida cher querida delicioso delicioso diccionaire diccionário 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 diccionaire diccionário 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 divise dividir divise dividir divise dividir divise dividir dessiné dessinar dessiné 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 pendant tú rent pendant tú rent Pendant Turente Pendant Turente De bonheur Ciedou De bonheur Ciedou De bonheur Ciedou De bonheur Ciedou Non plus O Non plus O Non plus O Non plus O Outre Outrum Outre Outrum Outre Outrum Outre Outrum Embarrassé Envergognhavam Embarrassé Envergognhavam Embarrassé Envergognhavam Embarrassé Envergognhavam Dictionnaire Dictionário Dictionnaire Dictionário Différent Difference 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 Difícil 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 Divisé Dividir Divisé Dividir Descimé Desenhar 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 Pendant Durante Pendant Durante De bonheur Ciedou De bonheur Cedo Cedo Não plus Ou Não plus Ou Outre Outrum Outre Outrum Embarrassé Emvergognhavam Embarrassé 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 Engenhavum Engenheur Engenheiro 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 Ser O suficiente Entrer Entrar Entrar Entrada Entrar Entrar Escapar 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 Exciter Excitar Exciter Excitar Atendre Espero Atendre Espero Atendre Espero Atendre Espero Porre Podria Porre Podria Porre Podria Podria Fissure rachar-se, fissur-rachar-se, fissur-rachar-se, fissur-rachar-se. Engenheur, engenheiro-engenheur-engenheiro. Hacê, o suficiente, hacê, o suficiente, entrer, entrar, entrer, entrada, entrer, entrada. Echapê, escapar, échapê, escapar. Meme, até, meme, até. Exciter, excitar-se, exciter, excitar-se. Attendre, espero, attendre, espero. Porrê, poderia, porrê, poderia. Fissur-rachar-se, fissur-rachar-se, fissur-rachar-se. Croa, couronne, croa. Croa, couronne, croa. Couronne, croa. Rendez-vous amoureux. Encontro. Rendez-vous amoureux. Encontro. Rendez-vous amoureux. Rendez-vous amoureux. Encontro. Rendez-vous amoureux. Rendez-vous amoureux. Encontro. Rendez-vous amoureux. Encontro. Oitavo. Diferença. Diferença. Dinozaur. 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 Dinosaure Dinosaure Étourdi Tonte Étourdi Tonte Étourdi Tonte Étourdi Tonte Envie Desajon Envie Desajon Poussière Poeira 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 Passage Clouté Faixa de pedestre Passage Clouté Poeira 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 Encontro Huitième Oitavo Huitième Oitavo Difference Diferença 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 Dinosaur Dinossauro Dinosaur Dinosaur Étourdie Tonte Étourdie Tonte Envie Desajon Envie Desajon Poussière Poire Poussière Poire Chaque Cava Chaque Cava Chaque Cava Chaque Cava Onzième Décima Primeira Onzième Décima Primeira Onzième Décima Primeira Onzième Décima Primeira Explique Explicar Explique Explicar Explique Explicar Explique Explicar Expresse Explicar 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 Célèbre Fémoso Faute Coupa Faute Coupa Faute Coupa Faute Coupa Favoriser Favoriser Favor Favoriser Favor Favoriser Favor Fiebre 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 Chão Campo Chão Campo chão, campo, chão, campo chac, cava, chac, cava 11ª décima primeira 11ª décima primeira explique, explicar express, expressar echeque, falha celebre, famoso celebre, famoso faute, culpa faute, culpa favoriser, favor favoriser, favor fiebre, febre, febre fiebre, febre chão, campo, chão, campo remplir preencher remplir preencher remplir preencher remplir preencher Trouver Encontrar Dois Dedo Dois Dedo Dois Dedo Dois Dedo Primeiro Repare Concertar Repare Concertar Repare Concertar Repare Concertar Soler Chant Soler Chant Soler Chant Soler Chant Chant Soler Suivre Segue Suivre Segue, suivre, segue, suivre, segue. Etranger, extrajair-me. Etranger, extrajair-me. Etranger, extrajair-me. Etranger, extrajair-me. Oubliei, esqueço. Oubliei, esqueço. Oubliei, esqueço. Oubliei, esqueço. Pardoner, perdoar. Pardoner, perdoar Remplir, preencher Trouver, encontrar Dois, dedo Dois, dedo Premier, primeiro Premier, primeiro Reparer, consertar Reparer, consertar Soler Chão Soler Chão Suivre Segue Suivre Segue Etranger Estrangeiro-me Estrangeiro-me Oblier Esqueço Oblier Esqueço Pardoner Perdoar Pardoner Perdoar Quatro 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 Quart Gan Ganho 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 Général Géral Général Géral Général Général Géral Obtenir. Pegue. Cadu. Presente. Doni. Globo. Globo. Cola. 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 Objetivo. Boa. 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 Quatrième. Quarto. Gain. Ganho. General. Geral. General. Geral. Obtenir. Pegue. Cadu. Presente. Cadu. Presente. Doni. Da. Doni. Da. Globo. 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 La colle. Cola. La colle. Cola. Objetivo. 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 Bien. Boa. Bien. Boa. Qualité. Grau. Qualité. Grau. Diplomé. Graduato. Diplomé. Graduato. Diplomé. Graduato. Herbe. Grama. Herbe. Grama. Herbe. Grama. Herbe. Grama. Episari. Monziaria. Éppisari. Monziaria. Quatre. Greschers. Quatre. Greschers. Quatre. Greschers. Quatre. Crescer Gui-de Guia Gui-de Guia Gui-de Guia Gui-de Guia Jim Academia Jim Academia Jim Academia Habitu 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 Moitié Mutaz Moitié Mutaz Moitié Muitas Moitias Muitas Manipulé Lidaco Manipulé Lidaco Manipulé Lidaco Manipulé Lidaco Qualité Grau Qualité Grau Diplomé Graduato Diplomé Graduato Herbe Grama Herbe Grama Epiçori Muxioria Epiçori Muxioria Croître Crescer Croître Crescer Guider Guiher Guider Guiher Gym Academia Gym Academia Habitude 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 Moitié Muitas Moitié Muitas Manipulé Lidaco Manipulé Lidaco Recolte Recolte Colhaita Recolte Colhaita Recolte Colhaita Recolte Favorito Favorito Preferé Favorito Amical Amigáveis Amical Amigáveis Amical Amigáveis Amigáveis Frustré 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 Plus loin Meist Stend Plus loin Meist Stend Plus loin Mais distante Plus loin Mais distante Marte Martelo Marte Martelo Marte Martelo 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 Mouchoir Lenço Mouchoir Lenço Mouchoir Lenço Mouchoir Lenço En Odium En Odium En Odium En Odium Entendre Ouvir Entendre Ouvir Entendre Ouvir Entendre Ouvir Paradis Seu Paradis Seu Paradis Seu Paradis Seu Recolte Recolte Cliaita Recolte Cliaita Preferé Favorito Preferé Favorito Amical Amigáveis Amical Amigáveis Amigáveis Frustré Frustrar Frustré Frustrar Plus Plus Lua Mais Distante Plus Lua Mais Distante Marte 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 Mouchoir Lenço Mouchoir Lenço En Odium En Odium Entendre Ouvir Entendre Ouvir Paradis Seu Paradis Seu Lour Pesado Lour Pesado Lour Pesado Lour Pesado Caché Ocultar Caché Ocultar Caché Ocultar Caché Ocultar Rondonê Caminhava Rondonê Caminhava Rondonê Caminhava Rondonê Caminhava L'Histoire História L'Histoire História L'Histoire História L'Histoire História Friado, vacances Honeste, honesto Honeste, honesto Honeste, honesto Honeste, honesto Fão com fome Sudepiché Pressa Sudepiché Pressa Sudepiché Pressa Sudepiché Pressa Blesse, machucar. Blesse, machucar. Blesse, machucar. Blesse, machucar. Lourro, pesado. Lourro, pesado. Cachê, ocultar. Cachê, ocultar. Rondonê, caminhava. Rondonê, caminhava. L'histoire, história. L'histoire, história. Loisir, passatempo. Loisir, passatempo. Vacance, friado. Vacance, friado. Honeste, honesto. Honeste, honesto. Fã, com fome. Fã, com fome. Se despecher. Pressa, hein? Se despecher. Pressa, hein? Blesse, machucar. Blesse, machucar. Si, e se. Si, e se. Si, e se. Si, e se. E se. Présenter, introduzir. Présenter, introduzir. Présenter, introduzir. Presenter Introduzir Ilha 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 Confitio Geleia Confitio Geleia Confitio Geleia Confitio Geleia Poe 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 Emploi Trevail Emploi Emploi Trevail Emploi Trevail Joandre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Juste Somente Juste Somente Juste Somente Juste Somente Garder Manter Garder Manter Garder Manter Garder Manter Enfant Criança Enfant Criança Enfant Criança Enfant Criança Si Isse Si Isse Présenter Introduzir Présenter Introduzir Il Il y a Il Il y a Confiture Geleia Confiture Geleia Pou Pote Pou Pote Emploi Trevail Emploi Trevail Joindre Juntes Joindre Juntes Juste Somente Juste Somente Garder Manter Garder Manter Enfant Criança Enfant Criança Cuisine Cozinha Cuisine 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 chaton, latino savoir, conhecer lac, lago língua blanchisserie lavanderia blanchisserie lavanderia pareceu preguiçoso pareceu preguiçoso pareceu preguiçoso pretê emprestar pretê emprestar pretê emprestar pretê emprestar lesse deixai lesse deixai lesse deixai limites 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 Cuisine Cuisinha Chaton Leitinho Savoir Conhecer Savoir Conhecer Lac Lago Lac Lago La langue Língua Língua Blanchisserie Lavanderia Blanchisserie Lavanderia Paré-se Preguiçoso Paré-se Preguiçoso Pré-te Emprestar Pré-te Emprestar Lê-se Dê-shai Lê-se Dê-shai Lê-se Dê-shai Limit 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 Língua 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 Écoute Écoute Fermer à clé Trincar 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 dor de cabeça Helicóptero Etreinte Abraço Abraço Etreinte Abraço Ignorar ignorar, 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 ignorar. À l'intérieur, dentro. Dentro. Interessante. Interessante. Allongé. 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 Ligne. Linha. 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 Ecoute. Osso. Ecoute. Osso. Fermé a clé. Trancar. Fermé a clé. Trancar. Mal de tête. Dor de cabeça. Mal de tête. Dor de cabeça. Helicóptero. 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 Etreinte. Abraço. Etreinte. Abraço. Ignoré. 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 A l'intérieur. Dentro. Interessante. 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 Alongé. Deitar. allonger, deitar, la vie, vida, la vie, vida, la vie, vida, la vie, vida, solitaire, solitário, solitário, solitaire, solitário. solitário, solitário, chanceux, por sorte, chanceux, por sorte, chanceux, por sorte, furious, louco, manier, maneira, manier, 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 Março Marché Março Peu Maio Signifiar La Vie Solitaire 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 Chanceux Furieux Louco Furieux Louco Manier Maneira 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 Março 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 Marcher Mercado Marcher Mercado Marier Marier Casar Marier Casar Peu Maio Peu Maio Signifia 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 Milho, maio Esprit, mentz Manké, senhorita Orjon, dinheiro Orjon, dinheiro Orjon, dinheiro Mouvement, movimento Mouvement, movimento Mouvement, movimento Mouvement, movimento Boustua, mover Boustua, mover Boustua, mover Boustua, mover Film Film Muesli 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 Dois, dev, dois, dev, dois, dev, dois, dev. Medicamento, remédio, medicamento, remédio. Milho, maio, esprit, mince, esprit, mince. Monque, senhorita, monque, senhorita. Orgão, dinheiro, orgão, dinheiro. Mouvemento, movimento, movimento. Bústua, mover, bústua, mover. Filme, 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 filme. Musei, museu. Musei, museu. Dois, dev, dois, dev. Clou, nha, clou, nha, clou, nha, clou, nha. Avoir besoin. Precisar. Avoir besoin. Precisar. Avoir besoin. Precisar. Avoir besoin. Precisar. Voisin. Vizinho. Voisin. Vizinho. Voisin. 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 Vizinho. Nerveu. Nervoso. Nerveu. Nervoso. Nerveu. Nervoso. Nerveu. Nervoso. Jamais. Nunca. Jamais Nunca Jamais Nunca Jamais Nunca Jornal 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 Agréable Legal Agréable Lugal Agréable Lugal Agréable Lugal Personne Mingain Personne Mingain Personne Mingain Personne Mingain Brûillamment Outre Brûillamment Outre Brûillamment Outre Brûillamment Outre Remarqué Avise prévio Remarqué Avise prévio Remarqué Avise prévio Remarqué Avise prévio Clou, unha, clou, unha. Avoir besoin, precisar. Avoir besoin, precisar. Voisin, vizinho. Voisin, vizinho. Nerveu, nervoso. Nerveu, nervoso. Jamais, nunca. Jamais, nunca. Jornal, jornal. Jornal, jornal. Agreeable, legal. Agreeable, legal. Persona, ninguém. Persona, ninguém. Brulhament, alto. Brulhament, alto. Remarquei, aviso prévio. Remarquei, aviso prévio. Asean, océano. Asean, océano. Asean, océano. Pétrole, olium. Pétrole, olium. Pétrole, olium. Pétrole, olium. Une fois que, me vês. 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 É mon magnético. É mon magnético. Emão, magnético. Rencontre, partida. Rencontre, partida. Rencontre, partida. Rencontre, partida. Mejure, medida. Mejure, medida. Mesure, medida. Mesure, medida. Modern, moderno. Plus, M-U-I-A. Plus, M-U-I-A. Plus é meiúria, plus é meiúria, soanier, arrumado, soanier, arrumado, soanier, arrumado, brulhão, perulhento, brulhão, perulhento. Oceano, oceano, petróleo, óleo, petróleo, óleo, óleo. Une fois que, me vês. É mó, magnético. É mó, magnético. Rencontre, partida. Rencontre, partida. Mesure, emdida. Mesure, emdida. Moderne, moderno. Moderne, moderno. Plus é meiúria, plus é meiúria, soanier, arrumado, soanier, arrumado. Brulhão, perulhento. Brulhão, perulhento. Ria, nava. Ria, nava. Ria, nava. Ria, nava. Souvent, frequentemente. Souvent, frequentemente. Souvent, frequentemente. Salmo, só Ordre Ordem Possede 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 Doleur 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 Per Par 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 Palais Palacio Palais 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 Parão País Parão País Parão País Parão País País Parão Parão País Passer Passar 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 Passar. 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 Rien. Nava. Rien. Nava. Souvão. Frequentemente. Souvão. Frequentemente. Seulement. Só. Seulement. Só. Ordre. Ordem. 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 Posseder. Próprio. Posseder. Próprio. Douleur. Dor. Douleur. Dor. Pair. Par. Pair. Par. Palais. Palácio. Palais. Palácio. Par. País. Par. País. Passar. 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 Paz. Parfait. Perfeito. Parfait. Perfeito. Parfait. Perfeito. Parfait. Perfeito. Imagem. Cenário. Image Scenarium Image Scenarium Image Scenarium Pies Peça Pies Peça Pies Peça Pies Peça Pilote Piloto Pilote 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 Piloto Asiette Placa Asiette Placa Asiette Placa Asiette Placa Poema 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 Batata Entraîne-toi Prática Entraîne-toi Prática Entraîne-toi Prática Entraîne-toi Prática Préferer Preferir 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 Pé. Paz. Pé. Paz. Parfait. Perfeito. Parfait. Perfeito. Image. Cenário. Image. Cenário. Pies. Peça. Pies. Peça. Pilote. Piloto. Pilote. Piloto. Asiete. Placa. Asiete. Placa. Poema 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 Batata 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 Entraint-toi Prática Entraint-toi Prática Préferer Preferir 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 Tri Premium Tri Premium Tri Premium Tri Premium Public Publico Public Publico Public, publico, 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 tirer, puxar, tirer, puxar, tirer, puxar, eleve, aluno, eleve, aluno, eleve, aluno, eleve, aluno. Pusse, empurrar, trimestre, 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 trimestre. Trimestre Rapid Rápido 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 Curso Corrida Curso Corrida Curso Corrida Corrida Elever Levantar Ali Ler Ali Ler Ali Lir 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 Tri Premium Tri Premium Public Publico Public Publico Tirer Puxar Tirer Puxar Eleve Aluno Eleve Aluno Puxar Empurrar Puxar Empurrar Trimestre 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 Rápido 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 Corrida 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 Eleve Levantar Eleve Levantar Ler 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 Refuser Recusar Refuser Recusar Refuser Recusar Refuser Recusar Réparation Reparar Réparation Réparation Reparar Réparation Reparar Reparar Le respect Respeit Respeit Le respect Respeit Le respect Respeit Respeit Contraire Oposto Contraire Oposto Contraire Oposto Contraire Oposto ALE EXTERIER LADO FORA ALE EXTERIER LADO FORA ALE EXTERIER LADO FORA ALE EXTERIER LADO FORA Passi, passadum Passi, passadum Cacahuete, amendoim Cacahuete, amendoim Pele, descasca Pele, descasca Pele, descasca La personne Psoa La personne Psoa La personne Psoa La personne Psoa S'il vous plaît Por favor S'il vous plaît Refuser Recuser 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 Reparation Reparar Reparation Reparar Le respect Respeit Respeito Le respect Respeito Contraire Oposto Contraire Oposto À l'extérieur Lado fora À l'extérieur Lado fora Passe Passe Passadum Passe Passadum Passe Cacahuète, amendoim Cacahuète, amendoim Pele, descasca Pele, descasca La personne La personne Psoa La personne Psoa S'il vous plaît Por favor S'il vous plaît Por favor Etang Lagoa Etang Lagoa Etang Lagoa Etang Etang Lagoa Bureaux Dois Agência dos Correios Privé Privado Privé 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 Rapidement Rapidamente Rapidement 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 restaurer, restaurar, 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 revenir, retorna, revenir, retorna, revenir, retorna, rich, rico, rich, rico, rich, rico, roche, rocha, 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 ro Rosa, Rose, Rosa, Rose, Rosa Eton, Lagoa, Eton, Lagoa Bureau de Poste, Agência dos Correios Bureau de Poste, Agência dos Correios Privé, Privado, Privé, Privado Rapidement, Rapidamente Rapidement, Rapidamente Restaurer, Restaurar, Restaurar Revanir, Retorna, Revanir, Retorna Rich, Rico, Rich, Rico Roche, Rocha, Roche, Rocha Rulo, Vista, Rulo, Vista Rose, Rosa, Rose, Rosa Grossier, Russairo, Grossier, Russairo Grossier, Russairo, Grossier, Russairo Surlui, Pressa, Surlui, Pressa, Surlui, Pressa Voila, Vela, 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 Vela Sol, Solgave, Sol, Solgave, Sol, Solgave Le Sable Le Sable, Raia Le Sable, Raia Le Sable, Raia Le Sable, Raia Enregistrez Salve Enregistrez Salve Enregistrez Salve Enregistrez Salve Program 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 Cronogram Program Cronogram Arrayur Cussar Arranhão Arrayur Cussar Arranhão Arrayur Cussar, arranhão Raiur Cussar, arranhão Segonde Segundo Segonde Segundo Segonde Segundo Segonde Segundo Samblé Presse Samblé Presse Samblé Presse Samblé Presse Grossier 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 Serluer Pressem Serluer Pressem Voile Vela Voile Vela Sala Solgave Sala Solgave Solgave Programme Programme Cronograma Programme Cronograma Programme Cronograma Raiur Cussar, arranhão Raiur Cussar, arranhão Segundo 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 Frase Servir 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 Nombroso De várias Nombroso De várias Nombroso de várias Números de várias Forma 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 Partagir Compartilhar Partagir Compartilhar Partagir Compartilhar Partagir Compartilhar Etager Estante Etager Estante Etager Estante Etager Estante Eclat Brilho Eclat Brilho Eclat Brilho Eclat Brilho Tire Tiro Tire Tiru Tire 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 Tiro Cor Vachu Cor Vachu Cor Vachu Crier, gritar Crier, gritar Crier, gritar Crier, gritar Frase, frase Frase Servir 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 Nombreuze De várias Forma Partage Compartilhar Partage Compartilhar Etager Estante Etager Estante Eclat Brilho Eclat Brilho Tire Tiro Tire Tiro Cur Vacho Cur Vacho Criê Gritar Criê Gritar Cuidado Spectacle Exposição Spectacle Exposição Spectacle Exposição Têmido Tímido Tímido Sinha Placa Sinha Placa Sinha Placa Sinha Placa Silencio Silencioso Silencieux Silencioso Silencieux Silencioso Silencieux Silencioso Puisque Verdiá Puisque Verdiá Puisque Verdiá Puisque Verdiá Monsieur Sr. Assoir Sentar Assoir Sentar Assoir Sentar Assoir Sentar Suziem Sez tu Siziem Seis tu Siziem Sez tu Siziem Seiantou Tui Tamanho Tui Tamanho Taille, tamanho, sauté, falar, sauté, falar, sauté, falar, sauté, falar. Spectacle, exposição, espectacle, exposição. Tímido, 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 tímido. Sinha, placa, sinh, placa. Silencieu, silencioso, silencioso, silencioso. Puisque, desde aí. Puisque, desde aí. Monsieur, senhor. Monsieur, senhor. Açoar, sentar. Açoar, sentar. Sisieme, sexto. Sisieme, sexto. Taille, tamanho. Tamanho, tai. Tamanho. Souté, falar. Souté, falar. Dormir. 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 Lice. Suave. Lice. Suave. Lice. Suave. Lice. Suave. Éternement. Espiral. Éternement. Spiral. Éternement. Spiral. Então, é sim. Então, é sim. Então, é sim. Então, é sim. Rue, rouse. Rue, rouse. Rue, rouse. Rue, rouse. Saco. 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 Vente. Venda. Vente. 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 Venda. Efraier. Assustado. afreyé assustado afreyé assustado afreyé assustado setièmes sethimo 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 sétimo sethimo Quelquechesox' Alguma coisa. Dormir. Lisse. Suave. Lisse Soif Eternuement Spirar Eternuement Spirar Alors Assim Alors Assim Rugeux Rose Rugeux Rose Sack 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 Vente 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 Efreie Assustado Efreie Assustado Sétiem 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 Quelque part Algo Lugas Quelque part Algum lugar Quelque part Algum lugar Bientôt Em breve Bientôt Bientôt Em breve Bientôt Bientôt Em breve Bientôt Acid Azidar Acid Azidar Acid 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 Lou, lobo, lou, lobo, lou, lobo, discurso, 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 discurso. Aranhe Aranha Aranha propagar 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 supporter ficar de pé Quelque par. Algum lugar. Quelque par. Algum lugar. Bientôt. Em breve. Bientôt. Em breve. Ácide. Azidar. Ácide. Azidar. Espaço. 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 Lou. Lobo. Lou. Lobo. Discurso. 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 Dépenser. Gastar. Dépenser. Gastar. Gastar. Aranhe. Aranha. Aranhe. Aranha. Propager. Espalhar. Propager. Espalhar. Suporter. Ficar de pé. Suporter. Ficar de pé. Étape. De grau. Étape. De grau. Étape. De grau. Étape. De grau. Encore. Encore. Ainda. Encore. Ainda. Encore. Ainda. Réci. História. Réci. História. Réci História Réci História Étrange Estranho Étrange Estranho Étrange Estranho Étrange Estranho La greve Greve La greve Greve La greve Greve La greve Greve Stupide Stopivo Stupide Stopivo Stupide Stopivo Stopivo Tell Ta Tell La fornitur. Fornecem. La fornitur. Fournissin La fourniture Fournissin La fourniture Fournissin Sucre Dos Sucre Dos Sucre Dos Sucre Dos Étape De Grau Étape De Grau Encore Ainda Encore Ainda Réci História Réci História Étrange Estranho Étrange Estranho La grève Grève La grève Grève Stupide Stupido Stupide Stupido Telle Tal Tal Telle Tal Ensoleillé 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 La fourniture Fournissin 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 Sucre Dose Sucre Dose Balançoire Balanço Balançoire Balançoire Balanço Balançoire Balanço Balançoire Balanço Gosto, goste, gosto, 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 gosto. Taxi, 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 taxi. Aprendre, ensinar. aprender, ensinar, aprender, ensinar, aprender, ensinar, contar, 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 que, do 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 Teatro, théâtre... Vou-lher, labra-o... Pense. Pense. Balançoar. Balanço. Balançoar. Balanço. Prendre. Leva. Prendre. Leva. Gou. Gosto. Gou. Gosto. Taxi. 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 Aprender. Ensinar. Aprender. Ensinar. Dir. Contar. Dire. Contar. Que. Do que. Que. Do que. Teatro. 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 Vou ler. Vou ler. Ladra-o. Vou ler. Ladra-o. Pense. Pensar. Pense. Pensar. Se. Isto. Se. Isto. Se. Isto. Se. Isto. Bien que. Apesar. Bien que. Apesar. Bien que. Apesar. Bien que. Apesar. Atraver. Através Mude estômago Dor de estômago Mude estômago Jete Lançar Jete Lançar Ataché Gravata Ataché Gravata Ataché Gravata Minuscule Muito pequeno Minuscule Muito pequeno Minuscule Muito pequeno Fatigue Cansado Fatigue Cansado Fatigue Cansado Fatigue Cansado Ensemble Juntos Ensemble Juntos Ensemble Juntos Ensemble Juntos 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 Longue Língua Longue Língua Longue Língua Longue Língua Língua Se, isto, se, isto Bem que, apesar Através Através Muda estomar Dor de estômago Jete Lançar Atachê Gravata Minuscule Muito pequeno Fatigué Cansado Fatigué Cansado Ensemble Juntos Ensemble Juntos Long Língua Long Língua Assujetir Sujeito Assujetir Sujeito Assujetir Sujeito Assujetir Sujeito Balaiage Varrers Balaiage Varrers Balaiage Varrers Balaiage Varrers Deschirer Lágrima Deschirer Lágrima Deschirer Lágrima Deschirer Lágrima Selle-ci Ert Selle-ci Ert Selle-ci Ert Selle-ci Ert Aussi Também, aussi, também, aussi, também, aussi, também Ville, cidade, ville, cidade Ville, cidade, ville, cidade Traditionelle Tradicional Voyage Voyage Tesouro 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 Voyage Viagem Voyage Viagem Voyage Viagem Assujetir Sujeito Assujetir Sujeito Balaiage Varrers Balaiage Varrers Deschirer Lágrima Deschirer Lágrima Celsi 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 Ertz Aussi Também Aussi Também Ville Ville Cidade Ville Cidade Traditionnelle Tradicional 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 Voyage Viagem Tresor Tesouro Tresor Tesouro Voyage Viagem Dificulté Problema Dificulté Problema Dificulté Problema Dificulté Problema Confiance Confiar em Confiance Confiar em Confiance Confiar em Confiance Confiar em De foi Duas vezes De foi Duas vezes De foi Duas vezes De foi Duas vezes Parapluí Guarda-chuva Parapluí Guarda-chuva Parapluí Guarda-chuva Parapluí Guarda-chuva Comprendre Compreendo Comprendre Compreendo Comprendre Compreendo Comprendre Compreendo Deronger Chateado Deronger Chateado Déronger Chateado Déronger Chateado Util 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 De valor Valioso De valor Valioso De valor Valioso, diver, vários, diver, vários, diver, vários, diver, vários, vaste, grande, vaste, grande, vaste, grande, vaste. grande dificulté problema dificulté problema confiança confiar em confiança confiar em de foi duas vezes de foi duas vezes parapluí guarda chuva parapluí guarda chuva comprande compreendo comprande compreendo derranger chateado derranger chateado útil 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 de valor valioso de valor valioso divers 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 vaste grande vaste grande le dentifrice pasta de dentes pasta de dentes Julia peste peste dentes look VU VU VIZÃO VU VISÃO VU VISÃO MUHU PAREDE MUHU PAREDE MUHU PAREDE VOULOAR QUER VOULOAR QUER VOULOAR QUER VOULOAR QUER NOH 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 PORTE VISTEM PORTE VISTEM PORTE VISTEM PORTE VISTEM QUA 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 ONCE OUH ONCE OUH ONCE LEQUEL QUA LEQUEL QUA LEQUEL QUA LEQUEL QUA PORQUÊ 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 visão mur parede vouloar quer no nós portes vestem portes vestem coi que coi que ou onze ou onze lequel qual lequel qual pourquoi porque porque porquê porquê volanthê vai volante vai volante vai volante Vai Sou Dsa-jum Sou Dsa-jum Sou Dsa-jum Sou Dsa-jum Sent por o tang Sae Sent por o temps Sae Sent por o tang Sae Sent por o tang Sem, mervei, maravilha, mervei, maravilha, mervei, maravilha, mervei, maravilha. TRAVAI, TRAVALHOS FIL, FIO JEAN, JOVEM MALODON, DOOR DE VIENTE DABITUDE, USUALMENTE DABITUDE, USUALMENTE DABITUDE, USUALMENTE DABITUDE, USUALMENTE DON, DE QUÈE DON, DE QUÈE DON, DE QUÈE VOLONTEI, VAI VOLONTEI, VAI SWEI, DESAJONS SWEI, DESAJONS SEM, 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 MERVEI, MARAVILHA, MERVEI, MARAVILHA TRAVAI, 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 TRAVAIOS FIL, FIO, FIL, FIO JEAN, JOVEM, JEAN, JOVEM DABITUDE, USUALMENTE DABITUDE, USUALMENTE DON, DE QUÈE DON, DE QUÈE DABITUDE, USUALMENTE DABITUDE hostile